Sábado 23 de outubro, canoa quebrada, o símbolo lá da coisa que não está nas falésias, nas Mallorque E o tancão aí, estamos indo embora de canoa quebrada, vamos para onde hoje? São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte já, tem uma mudada de estado, sair do Ceará vai para Rio Grande do Norte É a bonita da vida aqui Vamos escutar o vento lá, tem um monte aqui Estamos aqui na BR 304, quilômetro zero, Rio Grande do Norte Dersolina me chama? Ó, divisa de estado, Rio Grande do Norte, Ceará Bem-vindo ao Rio Grande do Norte Mossoró 40, Natal 320, João Pessoa 486, Recife 570 Olha o papo Rio Grande do Norte É reta só aqui, 50 quilômetros reta até agora Olha que bacana, mas estamos em Lages, Rio Grande do Norte, BR 040 Achamos um lugar para comer aqui Churrascaria, mas é... Bom demais Bem-vindo a Lages, olha lá RN 023 RN 023 RN 023 Sertão do Rio Grande do Norte Passamos na cidade de João Câmara lá atrás, ninguém usa capacete Na estrada também ninguém usa capacete É, usa máscara É, usa máscara né, inteligência RN 023 E seco, é só cabrita E molinha na verde da estrada Esse é o Sertão, ó Opa E ó De moto sem capacete, ó E ó De moto sem capacete, ó A turma tá lá É, Nando Tudo gostoso agora Como é que chama, pousada Celso? Vila Bacana Pousada Vila Bacana Olha, ó Chalézinho até que legal Ó, perna longa Que Deus dos Olive Guard Sorte que eu trouxe o... Põe o negócio na tomada lá da SBT Diz o cara ali que tem um... Uma lagoa seca Que é essa daqui no caso Frente da pousada E depois já é a praia A piscininha da pousada aqui Bem úmida aqui a pousada, mas fica de frente com o mar né Tudo embolorada lá dentro Tá bom demais Pra quem é também São Miguel do Gostoso Rio Grande do Norte É onde o vento faz a curva Rio Grande do Norte Olha o mapa aí Vou colocar o mapa Pousada Vila Bacana aqui em São Miguel do Gostoso Esse troféu de praia aqui ó 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 Rio Grande do Norte São Miguel do Norte São Miguel do Gostoso Uma praia aqui ó E vento hein Puta vida como vento E vem trazendo areia ó Tem um queosquinha Tem um queosquinha Vamos tomar uma aí E venta Se vê areia se movendo aí no chão Não sei se dá pra ver ali Não dá né? Se movendo Mas dá pra ver ó Show de bola Marquinha lá Marquinha lá na água lá E o litoral é enorme cara Não é longe pra caralho São Miguel do Gostoso São Miguel do Gostoso Onde o vento dobra aqui Onde o vento faz curva No Rio Grande do Norte Tem um queosquinha A gente vai tomar uma cervejinha Dá pra ver a areia se mexendo aqui ó Rosado né Manda areia Chegamos agora a pouco O sol já tá circulando É bem pequena a cidade É bem assim Sem estrutura ainda Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri